Alguma coisa sobre Thomas Raid Thomas Raid foi o importante, mas historicamente negligenciado filósofo escocês. Ele foi o maior crítico do empirismo inglês, de Locke, Popper e Hume, e o conhecimento de sua filosofia é um complemento importante ao entendimento crítico do empirismo inglês. Além disso, ele pode ser considerado o originador da filosofia do senso comum. A principal contribuição de Raid consistiu na rejeição da teoria das ideias, aceita pelos empiristas. Essa teoria teve seu início com Descartes, para quem os objetos diretos de nosso conhecimento são as ideias, e não o mundo externo. A ideia é indubitável, pois o conteúdo da consciência é ela, e se há um mundo externo correspondente a ela, isso já não é mais tão certo. Para Descartes, se eu vejo uma árvore, o que eu vejo é a minha ideia da árvore. As formas e cores que aparecem no meu campo visual. E ideias são visuais, táteis, auditivas, etc. A teoria cartesiana da percepção é representacionalista, e ela pode ser expressa no seguinte esquema. Você tem um sujeito que percebe, que percebe a ideia da árvore, e essa ideia da árvore representa a árvore real. Mas então, como garantir que além das ideias, imagens, representações, dados sensíveis, existe um mundo externo representado por elas? A solução de Descartes foi ter supostamente provado a existência de um Deus, sumamente bom, que não nos enganaria quanto à existência de um mundo externo. Locke, por sua vez, defendeu o mesmo que Descartes. O objeto direto de nosso conhecimento é a ideia, que deve assemelhar-se ao objeto de que é ideia, ao menos no que concerne a qualidades primárias. Já Barclay mostrou que há uma falácia lógica no argumento de Locke. Se tudo o que percebemos são ideias, então como compará-las com os objetos em si mesmo? Conclusão, não existe um mundo material. Essa é uma hipótese infundada, porque nós teríamos que ser capazes de comparar as nossas ideias com os objetos em si mesmo, mas tudo que temos acesso são ideias, representações, imagens, sensações, fenômenos. Bom, finalmente nessa história veio o intrépido Hume, que tirou as conclusões lógicas mais extremas do empirismo. Se tudo o que percebemos são ideias, então não podemos saber da existência de nada no mundo externo, nem mesmo de um eu substancial, pois quando refletimos sobre nós mesmos, tudo o que percebemos é um fluxo de ideias. Conclusão, tudo são ideias. O que existe é uma espécie de fecha de ideias, pairando por aí e nada mais. Reed viu que algo estava profundamente errado com essa conclusão. Se nosso caminho, diz ele, leva a um poço de carvão, então por que ele é um caminho errado? Contra a teoria das ideias. Eis os argumentos de Reed contra a teoria das ideias. Mas antes disso, Reed tem duas noções de ideia. A primeira é a de um pensamento. O nosso pensar sobre algo. Isso é correto. A ideia é um modo de perceber algo. Um veículo perceptual, digamos assim. Reed não tinha nada contra essa ideia de ideia. Agora, existe o sentido P inventado pelos filósofos de Descartes a Hume. Segundo o qual a ideia é o objeto do pensamento, percepção, da memória, da imaginação. Sendo esse considerado mais em termos de uma imagem de algo, de uma imagem sensível, já que eles são filósofos empiristas. Argumentos a favor da ideia. A favor dos empiristas. Não pode haver nenhuma união entre o objeto e o sujeito que percebe. É um argumento da época. E a resposta de Reed é que é injustificado pensar que a percepção demanda uma tal união. Outro argumento de Malebranche. Não há interação imediata entre o objeto e o sujeito. Então é preciso da ideia intermediária. Resposta de Reed. A percepção não exige interação imediata. Um curioso argumento é o argumento riumiano. Para as ideias. A aparência da mesa que percebo muda quando eu me aproximo ou me afasto dela. Segundo a premissa. O tamanho real da mesa não muda com o seu movimento. Logo, o que eu percebo não é a mesa real. O que eu percebo é a ideia da mesa. Reed diz que esse argumento é equívoco. A primeira premissa é sobre a magnitude ou tamanho aparente, enquanto a segunda é sobre magnitude ou tamanho real. Se o que vemos é a mesa real, não faz diferença se a mesa aparente muda de tamanho com seu movimento. Para que o argumento não seja falacioso, é necessário que a primeira e a segunda premissa digam respeito à mesma coisa. Digamos, aquilo que é percebido, a aparência. Então, a segunda premissa precisaria ser algo como, o tamanho percebido da mesa não muda com seu movimento. Mas se o argumento for, premissa 1, a aparência da mesa que percebo muda quando me aproximo ou me afasto dela. Segundo, o tamanho percebido da mesa não muda com seu movimento. Conclusão, o que eu percebo não é a mesa real. Essa conclusão não se deixa inferir dessas duas premissas. Então, isso é uma falácia através de equívoco, que é muito comum e que ocorre nesse argumento. Para Reed, a razão pela qual os filósofos criaram as ideias foi por tentarem usar o modelo da ação e reação física para explicar as operações mentais. Como é inimaginável objetos agindo à distância, eles inventaram um objeto intermediário, a ideia. Mas se dois objetos não resolvem o problema, de que adianta inventar um terceiro? Mas se o que percebemos diretamente são ideias, pensa Reed, então não há uma distância visual entre eu e o objeto direto do meu conhecimento, a ideia. Mas essa distância deveria haver. E se é assim, quando me recordo da árvore que vi ontem, não me recordo de algo que está temporalmente distante, mas da própria ideia que me é presente. Mas também não deveria ser assim. As ideias de recordação estão sempre presentes na mente. Então, como podemos nos recordar de objetos passados? Parece que isso seria então impossível. Como pode a memória ainda ser memória? Hume diz que essas ideias de memória são cópias de impressões que são mais vívidas e mais fortes quando aconteceram. Mas as memórias também podem ser vívidas e fortes, pensa Reed. Para Reed, os empiristas estão confundindo a atividade de lembrar, que é presente, e que contém a ideia, com os objetos da memória, que são passados. Com respeito à imaginação, é ainda pior. Se imagina um unicórnio, eu não imagino duas coisas. A ideia do unicórnio e o próprio unicórnio. Nem eu preciso imaginar a imagem de um unicórnio. O que eu imagino é um animal, e a imagem que eu posso imaginar não é um objeto de minha imaginação, mas o modo como o unicórnio é imaginado. Além disso, a noção empirista de ideia leva à confusão no entendimento de conceitos gerais. Segundo Reed, para Locke, a ideia geral de ser humano é abstraída de ideias particulares de homem, mulher, jovem, velho, alto, baixo, e não pode ser nada disso. Mas tal ideia não pode existir. Não existe um ser humano assim. Se todas as particularidades forem abstraídas, nada restará. Bartley e Hume tinham uma saída. Eles rejeitaram a noção Lockeana de conceitos gerais e habilidade de generalizar, mas não viram que o problema está no conceito de ideia. Assim, a ideia de um homem particular, digamos Hume, passa a representar todos os outros seres humanos. Mas não, o que ela representa é meramente um escorcês branco com cabelos que se move. Mesmo que esse fascinante problema até hoje não tenha sido resolvido, Reed estava certo ao concluir que os empiristas não o conseguiram resolver. Isso é algo notado por mim. Além disso, Reed achava que chamar como Hume tudo de percepção era um brutal abuso da linguagem. Assim, é inconvincente tomar as ideias como objetos de nossas percepções mentais. A solução do problema da percepção não é o recurso ao representacionalismo ou realismo indireto das ideias. Você tem um elo intermediário que seriam as ideias percebidas e representando as coisas, mas o realismo direto. As ideias são, para Reed, os modos como a mente opera. O esquema correto é, o sujeito percebe o objeto, ponto. Ou talvez, o sujeito percebe o objeto através da ideia, a ideia como veículo, mas não a ideia como objeto de percepção. Reed faz uma espécie de terapia filosófica que intenta mostrar de que modo a teoria das ideias foi distorsiva ou teria sido distorsiva e danosa para toda uma tradição filosófica.